O ronco é um sinal que tem alguma coisa acontecendo e a sua principal característica é a frequência. Então é muito importante você estar observando com que frequência a sua criança ronca. Existem aqueles roncos mais esporádicos, eventuais, onde a criança está com o narizinho trancado, devido ao resfriado, ou está com uma crise de rinite. Ou então o ronco mais habitual, onde a criança ronca três vezes para mais na semana, durante a noite. E nesses casos é muito importante buscar pediatra ou médico especialista para lhe fazer uma anamnese e investigar o que está acontecendo. Então observe se a sua criança está roncando, com que frequência ela está roncando e sempre comunique o médico em relação a isso. Espero ter ajudado você e até o próximo vídeo.